Eu sou o Teal O'O, eu sou o Teal O'O Balada Flashback Sound, anos 80 do DJ Teal O'O, eu sou o Teal O'O E aí, no chão de ser tecido Eu sou o Teal O'O, eu sou o Teal O'O Eu sou o Teal O'O Eu sou a rainha do Park Anos 80 Eu sou o Teal O'O 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 Obrigado.